O VejaTV.com está aqui no The National Art Club e nós vamos fazer com exclusividade para você hoje o Havana Film Festival 2009 e você vê hoje aqui com exclusividade entrevista com pessoas que estão fazendo esse festival. O Havana Film Festival 2009 é a décima versão e você só vê com exclusividade entrevista com pessoas que estão fazendo esse festival somente no VejaTV.com. O VejaTV está aqui hoje no décimo festival Havana Film Festival de Nova York. E hoje é um jantar especial, que é o jantar de gala, um jantar que é para arrecadar fundos para o festival. Eu estou aqui com o Edilberto Mendes, do The Brazilian. Edilberto, o que você está fazendo hoje aqui no jantar, além de estar prestigiando a noite? Olha, nós vamos prestar uma homenagem a Carol Rosenberg, que é uma batalhadora de divulgação de filmes internacionais e ela abraçou a causa de divulgar os filmes brasileiros. Então, nós estamos aqui em nome da comunidade para homenageá-la e trazer o nosso carinho, o nosso apoio e nessa luta de promover o Brasil através dos nossos filmes que são de altíssimas qualidades. Gilberto, como você vê um festival como esse que abre a porta para os cineastas não só conhecidos, mas também iniciantes e que estão aí na batalha com os cineastas brasileiros? Eu acho muito importante porque a Carol, ela prefere trazer para o festival exatamente os cineastas novos que estão começando. E isso é uma abertura muito significativa, principalmente no mercado competitivo, como é o mercado americano. E isso é muito bom porque acontece exatamente na maior cidade do mundo, a cidade mais importante do mundo, que é Nova York. Gilberto, obrigado pela entrevista. Está aí a dica. Havana Filme Festival, você só vê aqui no vejatv.com com exclusividade. A gente vai cobrir todo o festival e trazer para você todas as novidades de cineastas brasileiros. A gente vai cobrir todo o festival e trazer para você todas as novidades de cineastas brasileiras. E aí, o que você quer fazer? E aí, o que você quer fazer? Para que venham a apagar o fogo Ai, Candela, 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 me quejo a ele O que esta perdida chama a los 7-0 E assim vêm mais pronto os bombeiros Ai, Candela, 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 me quejo a ele Ai, Candela, 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 me quejo a ele, mamá Ai, Candela, 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 me quejo a ele Ai, Candela, 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 me quejo a ele